E a feira de cursos da UFSC tem movimentado os diversos campi da universidade pelo Estado. Direito, medicina, arte cênica, cinema, design, são inúmeras opções de cursos e uma dúvida em comum. Qual profissão escolher para o futuro? E para ajudar nessa decisão complexa, no mês de setembro a UFSC promove a feira de cursos em todos os cinco campi. Em Florianópolis já começou. A ideia é a gente mostrar todos os nossos cursos de graduação e o que a gente oferece para a permanência dos estudantes aqui na universidade. Nós temos as visitas guiadas, que são tanto pelas partes externas do campus, para conhecer o campus, quanto nos espaços onde os cursos são oferecidos. Principalmente em laboratórios, núcleos e outras atividades que os cursos possuem que fazem parte da formação daquele curso. A feira de cursos do campus Araranguá aconteceu no dia 10 de setembro. Em Curitibanos está marcada para o dia 13, em Joinvire dia 18 e em Blumenau de 17 a 19 do mesmo mês. Além dos estandes com universitários tirando dúvidas dos futuros calouros, o evento também promove outras atividades imersivas nos campi. Então são três grupos de atividades para que os candidatos e estudantes possam conhecer todos os nossos cursos e as nossas iniciativas de ingresso. As inscrições em alguns dos campos ainda estão abertas e outros estão esperando cerca de 1.500, 2.000 pessoas, dependendo de como está em cada campus. Para quem já sabe qual área seguir, o momento é de se inscrever no vestibular unificado UFSC-IFSC-IFC 2025, que está aberto até o dia 9 de outubro. As provas serão realizadas nos dias 7 e 8 de dezembro deste ano e as estratégias para trazer os jovens para dentro da universidade estão intensas por aqui. A nossa estratégia é divulgar os nossos cursos, fazer palestras nas escolas, tanto públicas quanto privadas, chegar nos estudantes também via as redes sociais, isso tem dado um bom resultado.